Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel de Pinho e hoje vai ser um vídeo um pouco diferente. Eu estou aqui com 4 dispositivos externos de armazenamento. Que nome chique, tô brincando, mas eu tô com 2 HDs externos e 2 SSDs. Recentemente eu mostrei no meu Instagram, recentemente assim, já tem algumas semanas, mas eu mostrei esse SSD da Team Group, que o pessoal da Team Group me enviou, eles são parceiros aqui do canal, pra eu usar pra editar vídeo. Eu já tava querendo comprar um, comprei esse portátil da Blitzwolf, que tem um precinho bem legal, não sei se tá pegando foco, deixa eu mostrar nessa outra câmera aqui. Peguei esse carinha aqui, que tem um precinho bem legal, de 256 GB, e gostei muito pra editar usando eles externamente, já que as HDs ficaram um pouco lentas, ainda mais com o arquivo em 4K, tava gargalando um pouco, com muito efeito. Gostei bastante, eu precisava de um 1TB, um pouco mais de espaço, né? E aí, eu falei, comentei com eles, e eles me enviaram esse. Então eu vou fazer um rápido unboxing, e a gente vai comparar questão de velocidade. Desse daqui, que é um pouquinho mais barato, e dos HDs, são mais simples e mais barato ainda. Temos aqui um HD da Seagate, de 1TB, 3.0, tá? Todos são interfaces 3.0. Temos aqui um HD de notebook da Seagate, que eu coloquei numa case externa, que eu comprei na Amazon, vou deixar o link na descrição. Isso é muito legal, olha, você coloca o HD do seu notebook antigo aqui. Então isso era de um notebook que eu tirei, coloquei um SSD, aí eu pego o HD dele pra eu não jogar fora, ou não deixar parado, né? Jogar fora no quê? Mas pra eu não deixar parado, eu coloco nessa casezinha, que é bem baratinho, se não me engano, é 60, 70 reais. Vou deixar o link vindo de fora também, que é um pouco mais barato. E aí vira um HD externo, também com interface USB 3.0, beleza? Vamos então abrir esse carinha aqui, antes eu vou falar um pouco dele pra vocês. Mas antes de continuar, esse vídeo é um oferecimento de PDF Element. É um editor completo de PDF para Mac e para Windows, que tem vários recursos interessantes, como você pode editar seus PDFs, você pode colocar senha nos seus PDFs, você pode transformar o que era uma imagem, o que era um PDF mesmo, em Word. Ele tem uma leitura sensacional de transformar o que era uma imagem em editável no Word ou em qualquer outro formato, além de poder exportar para vários tipos de arquivos diferentes. Isso tudo como interface bem intuitiva. Eu vou deixar o link pra vocês darem uma olhada aí na descrição. E é isso aí, bora continuar pro vídeo. Aqui atrás temos algumas informações bem interessantes. Ele tá falando que usa USB 3.2 G2, leituras de até 1000 Mbps e gravação de até 900 Mbps. É assim, é bem rápido, o que vai atrapalhar vai ser interface USB. Às vezes se ele fosse USB-C para USB-C, um computador que tenha Thunderbolt, por exemplo, ia conseguir extrair um pouco mais dele. Mas vamos abrir aqui então, pra gente ver como que ele é. Outra coisa bem legal desse modelo, que é o PD1000, né? Vocês podem ver aqui, ó, PD1000, é que a própria caixinha dele já mostra. Ele é resistente à água, na verdade ele é a prova de água, que ele usa IP68. Também é a prova de quedas e pesa apenas... Aqui não fala pesa, não. E ele aguenta até 1600 quilos. Não, não é possível, será? Crushproof, que tá escrito aqui, que seria a prova de queda, a prova de pancada, né? Mas vamos abrir ele então. Provavelmente eu não vou testar essas funcionalidades dele, porque eu vou colocar muito arquivo importante aqui. Temos o SSD então, que, meu Deus, ele é muito pequenininho. Olha só isso daqui, deixa eu ver. Olha só como que ele é muito pequenininho. Todo feito de metal. Cara, a construção dele é muito boa. Vem até uma tampinha, olha só, pra você proteger a USB-C dele. Muito legal isso. Ó, temos dois tipos de cabo, um USB-C, deixa eu tirar aqui, deixa eu ver que eu vou precisar usar eles, né? Temos uma USB-C para USB tradicional, tá vendo aqui? USB-C para USB tradicional e outro, que eu vou abrir aqui também. E outro, temos um USB-C para USB-C. Bem bacana, pra quem tá usando, às vezes, um iPad Pro ou quer colocar no celular, não vai precisar nem de adaptador, né? Já liga direto, não precisa usar um adaptador para tipo A. É, não tem mais nada não. Não veio nem com o manual. Estranho. É bom, eu não ia usar o manual mesmo, mas é isso. Cara, eu tô impressionado, sinceramente, é com a construção dele e do tamanho. Ele é bem levinho mesmo. É, mais leve que o HD de 1TB. Mesmo peso que o SSD 256. Aliás, o SSD de 256 da Blitzwolf é um pouquinho mais leve. Os dois tem uma construção muito boa. Deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Olha, os dois tem uma construção muito boa. Eles são feitos de metal. Só que esse daqui tem 256 GB. Tá até escrito aqui 256. E esse é de 1TB. E o que a gente vai fazer agora, então? A gente vai colocar no computador e comparar a velocidade dos 4. Leitura e gravação, usando o Mac, né? Que vai ser desse HD de 2TB, que tá numa case, USB 3.0. Desse HD original da Seagate, 1TB, 3.0. Desse SSDzinho portátil da Blitzwolf, que é bem mais em conta, de 256 GB. E desse carinha aqui, que é o mais caro de todos, de 1TB. Então, estou aqui já no Hackintosh, que eu vou fazer o teste dos dispositivos. O primeiro conectado, então, é o da Team Group. É o SSD PD1000 e a gente vai testar ele agora. O programa que eu vou usar aqui é o Speedtest da Blackmagic. Tá aqui. Vou selecionar o SSD PD1000. E vamos iniciar, então. Vocês podem ver, pessoal, não tá com uma velocidade tão boa assim. Tá batendo na escrita 400 MB. E vamos ver agora na leitura, 420 MB. Então, tá pouco mais rápido. O que eu fiz também? Tá vendo esse cabinho aqui? Essa minha placa-mãe, ela tem uma saída USB-C 3.2, que é a mesma interface que esse carinha usa e promete os seus 1 GB de leitura. Quer ver? Deixa eu até ver isso mesmo. É Read de 1 GB e escrita, ou seja, leitura de 1 GB e escrita de 900 MB, que tá aqui atrás da caixa. Não sei se vai conseguir focar pra vocês verem. Tá aqui. E a gente vai ver se é isso mesmo. Então, não deu uma velocidade muito boa. Vou parar aqui. Tirei ele. Agora eu vou colocar o da Blitzwolf, que é bem mais em conta, bem mais baratinho e tem 256 MB. Vou colocar ele aqui. Então, vamos lá. Vou selecionar aqui o Target. SSD externo. E vamos a Start. Então, tá rodando e já dá pra ver que ele é bem mais lento que o da Team Group. Nossa! Ah, olha só pra você ver a tecnologia da memória e também o controlador que usa. A escrita começou bem alta, chegando bem alta sim. Começou alta até um valor legal e agora só tá caindo, cara. Olha só que estranho. Até que a leitura foi rápida, de 428. Vamos ver agora de novo. Deu de 428. Só que provavelmente o controlador desse carinha não é tão bom assim. Eu nunca tive problema editando, né? Mas, porque usa mais leitura e só quando vai renderizar que grava mais. A escrita vai quando eu vou importar os arquivos e tal. Mas não é muito bom. Então, já dá pra ver que o da Team Group é bem melhor. Agora eu vou parar o teste. Vou parar aqui e vou... Deixa eu remover com segurança. E vou colocar agora o HD de 1TB original da Seagate. Vou colocar o HD de 1TB original da Seagate. E agora vamos iniciar. Nossa! Olha só a diferença de velocidade, cara. E olha que o HD original da Seagate é um HD muito bom. Tudo bem que não é um HD novo, eu tenho ele já tem algum tempo, porém é um HD muito bom. E por isso que ele tava gargalando na hora de editar os vídeos em 4K. A velocidade dele é bem lenta. Deixa eu parar aqui. Deixa eu remover com segurança. Vamos colocar agora o HD de 2TB numa case. Colocar aqui. E vamos lá. Está um pouco mais rápido do que o HD original da Seagate. Incrível que pareça, né? Usando uma case. A case é muito boa, pessoal. Essa case, uma USB 3.0, não tem erro. Só que a leitura tá lenta. 40 MB. É bem lenta. Infelizmente, pessoal, o HD é foda. O HD é muito devagar. Hoje em dia, ainda mais com os SSDs portátiles que a gente tem. Por isso que eu quis investir em um desse, né? Que eu tava já atrás de um. Porque pra editar é bem melhor. Mas o que eu quero fazer agora? Eu vou parar esse teste. Esse cabo USB-C aqui, ele está ligado na saída USB-C 3.2 dessa placa-mãe. Que é a mesma interface desse carinha. Então a gente vai ver se ele vai pegar os 1 GB de leitura, né? E 900 MB de gravação, que é o que promete. Vou ligar ele aqui, então. E agora vamos colocar aqui, então. Select Drive PD1000. Dá um OK. E vamos iniciar. Ó. Olha só. Tá bem mais rápido mesmo. E, cara, tá praticamente quase o prometido. Eles prometeram escrita de 900 MB, chegou a 860 MB. E a leitura eles prometeram 1 GB, né? 1.000 MB por segundo. E tá chegando a 948, vamos ver agora. É, 948, 950 MB, mais ou menos. Então, usando a interface 3.2, ou às vezes você tem, sei lá, um Dell XPS, um notebook que tem saído USB-C 3.2, você vai conseguir uma leitura, uma gravação muito maior. E agora eu tô curioso. Vamos ver se usando essa interface, o SSDzinho de 256 GB da Blitzwolf vai ter uma melhora. Vou parar aqui, então. Vou remover. É, não melhorou muito, não. Provavelmente é o controlador, que é bem simplesinho. Olha, tá vendo? Ele começa a subir a velocidade e cai. A leitura melhorou. Mas, infelizmente, é o controlador que não é muito bom. Como eu falei, é um SSD bem mais em conta, beleza? Mas isso foi um vídeo rápido, só pra mostrar. Se vocês quiserem dar uma olhada no SSD, eu vou deixar todos aí na descrição, tanto da Team Group quanto da Blitzwolf, que eu uso pra editar e não tenho problema nenhum. E é isso. Vou deixar também a case 3.0, já tava me esquecendo. Eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.